Estamos gravando a subida no funicular. Funicul, 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 funicular. Vai, Júlia! Amor, estou filmando aqui, olha. Olha, estou filmando. Vista aérea de Santiago, dá para ter umas fotos legais. É uma verdade já. Ah, já? Ai, se solta isso. É uma frase. Não dá tempo de furar. Tu perde o pescoço. Cara, é lá em cima que é amarrado também. Sim, isso. Pô, a gente foi num... Falta muito? A parte mais crítica. A gente foi numa gruta em Minas. Que... É assim mesmo, assim. Senta no carrinho, senta. E o carrinho vai descendo. É assim mesmo. Vamos curar. Caraca. Não é mesmo. Cara, falta muito, meu. É mesmo? Está perdendo força. Está perdendo força. Mais lenha. Tem uma curva agora. Ai, ai, ai. Vai passar o outro para vocês aí. O outro? Olha. Olha. Oi, senhora. Ei. Ei. E arriba. Cara, o brasileiro é bicho bobo, né? O brasileiro é bicho bobo. Ai, meu Deus. Ô, é só aqui que pode encontrar. O que é legal? Vamos ficar jogando a metade ainda, cara. Hã? Cara, dois... Dois minutos filmando. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo.